Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Maiara Alves e Vitor Teófilo, são os campeões TMB Platina Sub-13, ciclo segundo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Federação Brasileira de Tênis de Mesa, o segundo dia do TMB Platinum, ciclo segundo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, foi repleto de emoções na Arena Carioca 1. Além das disputas Sub-9 e Sub-19, a quinta-feira foi movimentada para Maiara Alves e Vitor Teófilo importantes, os mesatenistas conquistaram o título na categoria Sub-13, e voltaram ao pódio no Rio de Janeiro na semana passada, Vitor e Maiara chegaram à grande final do WTT e o Te Contender, garantindo ouro e prata respectivamente para o Brasil esta, foi a segunda vezes, que os campeões Sub-13, subiram ao pódio nesta edição do TMB Platinum. Na categoria Sub-15, que disputou uma categoria acima, Maiara levou a prata e Vitor garantiu o bronze. Nas quartas de final, o adversário foi Thiago Condori, e o atleta do Itaim Keiko JJ e Amada São Paulo, foi novamente impecável na disputa pela vaga na final, a vitória foi contra Teutadima na briga pelo ouro contra Frederico Martins, o placar se repetiu com resultados parciais de 8-11, 5-11 e 13-11, Teófilo voltou a garantir seu lugar no pódio no Rio de Janeiro. E novamente foi o lugar mais alto. Estou muito satisfeito com este desempenho. Foi um campeonato muito intenso aqui no Rio de Janeiro. Consegui dar o meu melhor, e impor o meu jogo. Na categoria feminina, Maiara também se classificou para a fase de mata-mata, e venceu os desafios da fase de grupos. A atleta do Itaim Keiko JJ e Amada São Paulo teve, que vencer Caroline Gruchowski nas quartas de final e Valentina Saravina semifinais. Barra 9 e 7-11. Três frases a um. Minha vitória foi muito boa. A motivação, o público, o clima e meu treinador foram decisivos. Não consegui dominar totalmente a mentalidade do jogo, mas depois consegui melhorar minha cabeça. Esse jogo mental foi muito importante.